Eu chamo-me Lopes José Juli, nasci em 25 de junho de 1975, isto para dizer que tenho os meus 47 anos. Nasci na província de Zambés, mas no distrito de Mopeia, mas agora vivo na província de Sofala, distrito de Dondo, é a minha casa onde eu vivo com a minha família. Claramente que estou a seguir a área que meu pai fez, meu pai também foi hoteleiro, teve também meus avôs, meu avô trabalhou no hotel em Moçambique, meu pai trabalhou no hotel em Baixador, e hoje também caí na mesma linha. A minha mãe era um... era de mástica, praticamente, sim. Claro, e eu, neste tempo de confusão, cerca da guerra de 16 anos, eu estava praticamente separado com os meus pais, e nós, eu e minha mãe, vivíamos no distrito de Mopeia, que está lá do outro lado, na Zambésia. Meu pai ainda trabalhava no hotel em Baixador, e ele simplesmente vinha nos visitar, mas chegado o tempo já não conseguia vir por causa de conflitos. Então, fiquei lá com o irmão dele mais novo, por muito tempo, e conseguiu nos tirar de lá, dentro do conflito, fomos radicando em Malau. Fiquei lá cinco anos com o irmão dele mais novo, ele criou condições de poderem vir até lá me buscar. Quando saí de lá de Malau, vim ficar com ele. Depois fui buscar também a minha mãe. Era perigoso, porque também, antes sofremos tentação durante a caminhada, por ataques, né? Mas, graças a Deus, conseguimos passar de teto para chegar à beira. Acho que foi mais ou menos uma semana, que agora as pessoas conseguem andar em seis horas de tempo. O senhor optou de onde? Eu lá estudei, depois, quando vim cá, dei continuidade na escola Agostinho Neto, depois fui na escola de Sessão Mutano. Então, por falta de condições, me enquadrei na formação de hoteleria básica, desde 2003. Então, andei aí à procura de emprego, consegui, pela habilidade, andei aqui, só cheguei, já não estava à procura de emprego, por causa da minha habilidade. As pessoas me tiravam de onde eu estava, queria ganhar um pouco mais. Então, tenho chegado aqui. Já tinha ouvido falar do Parque Nacional da Gorongosa? Sim, já, nunca o conhecia, mas ouvia dizer, e aprendíamos isso na escola. Pela primeira vez, eu vim, por causa de ser convidado, com um gestor que estava aqui, o chamado Sr. Henrique Pot, me encontrou onde eu estava a trabalhar, parece que gostou dos meus trabalhos, e me convidou para poder vir fazer um serviço, já que, como buscado. Eu estava no Arco-Iris, é aqui bem próximo, quando eles passassem, passavam de lá, e via como eu trabalhava, e ele me convidou. Não, seus dias de folga, eu preciso de ti para vir fazer um buscado, não queres? Sim, preciso. Então, o meu dia livre, vim cá, foi a visita do presidente, Emílio Guibusa, que veio cá pela primeira vez, vim fazer o trabalho, depois fui, voltaram a me chamar de novo, quando regressei, no meu posto de trabalho, e deram-me para o posto, que não queres vir trabalhar conosco, eu concordo, mas depende já do salário, aquilo que vocês vão poder me dar um pouco mais, eu estou à procura, porque preciso de sustentar a família. Então, foi assim que, depois, logo vim para cá. Isto, digo, foi no dia 1 de maio de 2008. Foi o meu primeiro dia que eu comecei a trabalhar, e vim mesmo para o restaurante, o hotel e o restaurante, claro. Na altura, o hotel e o restaurante pertenciam ao parque? Sim, sim, era sob controle e a gestão do parque. Quando é que passou para uma entidade privada? 2012. Então, nós passamos para a entidade de Montebello. Tem sobra? O grupo Visabela, sim. Mas manteve o seu cargo? Sim, sim, continua, até então. Eu sou chefe da sala. Quando chegou cá pela primeira vez, como é que foi? Pela primeira vez, pá, me deu um pouco de medo. Sim, porque nunca tinha entrado num dos parques. Foi pela primeira vez e depois cheguei um pouco tarde. Nessa altura, o dormitório do GIP era daquele lado do departamento científico, que agora é uma escola de biodiversidade. Então, o senhor e o Hendrik me levou, podíamos passar a noite lá. Dia seguinte, era o suposto que eu esteja no restaurante e aquela hora das cinco para podermos preparar o pequeno almoço. Ele só me disse, então, já são horas, pode ir. Eu já não sabia sair para fora, olhando do lado, já não sabia qual é o lado que eu podia seguir onde é o restaurante. mas o que eu fiz? Controlei onde as pessoas sempre iam, comecei a seguir e consegui localizar o restaurante. A partir daí, já pronto, já conhecia, já conhecia, mas não fiz o safado, mas mesmo aqui, na altura, havia muitos animais perto. Como é que era essa sensação de estar a trabalhar com animais a circular no chitém? Pronto, sinto muito feliz, estou feliz mesmo. Na altura, não havia, não estava a ver qual é a importância. Tudo quando é novo, sem saber como que funciona, é difícil entender. Mas, depois, já estou a amar, já amo mesmo, já não precisa alguém me dizer que, eu até convido as pessoas, e quando vejo as pessoas até estar lá do outro lado a comprarem carne de casa, eu sensibilizo. O acampamento era muito diferente? em 2008? Sim, agora já está mais desenvolvido. Essas todas as casas foram feitas quase agora. O alojamento continua, assim como está, embora que esta recessão não existia, foi construída na época do grupo Montebello, que é o Visabel, e a sala de conferência cresceu, acrescentaram mais um bocadinho, e algumas casas que foram construídas de raiz, o grupo Javis Abeira, sim. Como é que é o seu trabalho aqui? O meu trabalho está a correr bem, e gosto. De princípio, para correr bem, deve gostar do que fazes. Se não gostar, pronto, não vais ter aquela ansiedade, né, de querer fazer boas coisas. Quem é que já recebeu aqui? Bom, a memória, já estávamos aqui com o ministro de Português, que já o nome não conheço, a memória se não me falha, já estava aqui a Catarina Fortada, que posso dizer, o presidente da República, já veio aqui, já fizemos serviço de acordo e paz nos anos passados, quando veio o presidente da Rename. Como é que foi? Foi muito bom, foi muito bom, antes, antes que ficámos assim, pensávamos que se calhar não íamos conseguir a demanda do número que estava aqui para a gente servir, mas depois fomos ver que não era alguma coisa, e servimos, todos se eram satisfeitos. Presenciou um momento muito importante aqui? Pois, 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 nem mesmo quando vinha o coordenador da reconciliação de pais, nós que sempre aqui servíamos, e eles sempre saíam aqui satisfeitos, sim. Eu não sei se sentiram o conflito aqui no parque? Aqui no parque, não, até que, geralmente, já tínhamos medo quando a gente saíssemos para casa, pela via que a gente sempre usávamos, porque sempre ouvíamos, né, a situação, então, quando a gente fôssemos para casa, usávamos mesmo a via, e tal, e ficávamos muito assustados, por causa. Até então, não sofremos nenhuma emboscada, então, graças a Deus, digo eu. E depois do acordo de paz assinado? Sim, mudou, mas ainda havia insegurança, mas de lá para cá já as coisas estão diferentes, estamos a andar livre, e turistas já não vinham naquele momento, havia também já algumas reservas já feitas e acabaram por cancelar, por causa da insegurança, perdeu-se muito dinheiro. Ao longo dos anos, o número de turistas tem aumentado? Fiquei em algum negócio? Claramente que já devia-se aumentar muito, por causa do que tivemos muita queda, a questão de... Tivemos essa situação de conflito, depois de conflito, tivemos o problema de ciclone de aí, ciclone de aí apareceu e lá, e lá, estamos aí na situação de Covid-19, tivemos praticamente uma queda, agora, pronto, já todo mundo parece que estão acordados, as coisas estão tranquilizando. Como é que foi o ciclone aqui? Isso, sofreu-se tanto, sofreu-se tanto, destruição das casas, as coisas, não é fácil, não é fácil, um vento grande destruir todo o teto de casa e algumas casas ir abaixo e sem onde ficar, e as pessoas estão reconstruindo. Aqui no acampamento de Chiteng, houve muitos estragos? Por causa aqui, não, não houve muito estrago, não sei se por causa da natureza, talvez, por aí, não houve muito estrago. Tenho certeza que pode haver qualquer problema de morte de alguns animais, porque tudo isso estava alagado, se calhar eles não tinham onde também pousar, tenho certeza que morreram alguns animais. O Parque Nacional ajudou as comunidades aqui à volta? Claro, a participação que praticamente temos quando a gente precisamos de treinarmos alguns empregados da mesa, o que a gente faz? Recolhemos algumas pessoas mesmo das comunidades. Falando nisso, como que está a ver aquela minha colega externa, é uma pessoa que é de mesmo aqui na comunidade de Motexira do Distrito de Nhamatante. Então, isso é para o quê? É para as pessoas de comunidade perceberem que isto aqui mesmo é para eles se for a serem mobilizados e ter certeza que vão ver a natureza, começam a receber turistas e tudo pode vir mudar. Então, a política nossa é de podermos levar mais ao corredor do parque e formarmos. Já formamos muitos e alguns também que já estão fora disso, já mudaram a vida. Então, pronto, é assim. Tem muitas pessoas a trabalhar das comunidades aqui no hotel e no restaurante? Sim, no restaurante. Tem o senhor Carlito, que é da comunidade. Esteve cá também, levamos ele sem nenhuma formação básica e ensinámos mesmo aqui. Ele agora é um essencial, profissional. Já sabe fazer tudo. Mesmo eu, quando saio, confio nele, fica organizado tudo sem nenhum problema. está lá também a colega Esther, é uma das pessoas. Então, e alguns já tivemos antes da situação do Covid-19. Muita gente que acabaram até pedir os valores de serem minimizados por falta de sustento. Então, assim que estamos a voltar, já que estamos em obra, se calhar próximo ano assim que formos abrir e vamos ter que chamar algumas pessoas para podermos retomar as nossas atividades. Tiveram uma grande quebra com o Covid? Sim, senhor. Não só para a empresa, também para o trabalhador, porque a empresa cumpriu a parte deles, o que vinha na lei, está chegando um tempo e eles ficaram já sem dar o ordenado. Com a aflição, ninguém sabia quando podia terminar e algumas pessoas optarem a impedir o seu dinheiro. Estão a recuperar aos poucos? Sim, estamos a recuperar alguns colegas. Tem ideia do número de turistas que passam por aqui? Assim que abrimos, estão a aparecer, estão a aparecer e algumas pessoas embora sem certeza, embora que estamos aí provisoramente e darmos o nosso serviço, estamos a fazer o nosso máximo para poder deixar o cliente ser satisfeito. O cliente não quer perceber se estamos mal e estamos em obra ou não, o que o cliente quer é ser aqui feliz e satisfeito, segundo o nosso trabalho. temos sempre relatores de boa notícia, por enquanto. Quando a gente temos vagas, então, comunicamos alguns colegas que são mesmo das comunidades, que precisamos de pessoas do restaurante, mas pode ser em qualquer sítio, peço para vocês avisarem algumas pessoas. Nós avaliamos, depois de avaliar, começamos pelo treinamento das pessoas. E ali, mesmo que tenham três, quatro, cinco vagas, podemos pôr muito e selecionamos para quem que está interessado. Nós conseguimos ver que a pessoa está para aprender e precisa de fazer alguma coisa. Então, isto ajuda também no momento que você dá uma explicação, porque sempre se não gostar de fazer aquilo que está fazendo, é difícil catar o que é dito para fazer o padrão de serviço. A maioria que eu tenho, que eles podem ter terminado o décimo segundo, mas não tem nenhuma formação base da área do distrito. Exato. E quem os forma? É o senhor Lopes? Sim, eu, mas a direção em conjunto, fazemos um retoque e ali, puma, estão lá a correr. O que é que eles ensinam? Tudo do serviço de restaurante, é isso? Sim, senhora. Todos os dezembro e finais do ano temos ido na nossa sede que é Maputo, para podermos termos as recicladas, sobretudo, porque o grupo precisa de ter o mesmo padrão, é a política, assim que saíres daqui para Maputo, mesmo para outro nosso hotel que está em som, vai encontrar o mesmo padrão, o mesmo serviço, a mesma comida, igual, o sabor é tudo igual. Então, é isto que sempre nos finais do ano a gente vai para Maputo, recebemos mais umas explicações quando a gente volta e aplicamos. Aqui, no Chitengo, poderiam ter mais comida tradicional de Moçambique, mas não é a opção. Têm mais pratos neutros, mais Europa? Não, temos tido, temos tido pratos típicos. Tradicionais também? Sim, sim, pratos típicos temos tido. É a base, não é? Para quem que chega e deve aprovar o nosso prato aqui, principalmente para as pessoas que vêm da Europa fora do país. O hotel deve ter praticamente um pouco de tudo, sim, então, mas a base também é as pessoas que vêm em visita, principalmente que vêm fora do país, precisam de saborear a nossa comida. E preferem? Sim, preferem, sempre pedem, sim, e temos tido, sim, sempre pedem. quando a gente demora e o turista às vezes exige, não é? Então, só que quando, porque se a gente estivesse a trabalhar com o nosso menu, todo o menu, ia encontrar lá pratos tradicionais. Então, já que aqui estamos provisoriamente, trabalhamos sempre com a sugestão do chefe. Ok. Assim, então, é por isso que só estamos a trabalhar e ele, o chefe, muda quase o menu todos os dias. Quando é que tem a previsão muda para o outro lado? Claramente, provavelmente, próximo ano, se calhar, estaremos lá, de certeza. Sim, porque as obras estão ocorrendo. Faça-me lá um apanhado das nacionalidades que estão a receber aqui. Nacionalidades, temos português, francês, brasileiro, americanos, italianos, os indianos. e moçambicanos? Moçambicanos, claramente. Esses já estão a desfrutar o que é deles, não precisa fazer um plano, eles mesmos vêm. As pessoas das comunidades visitam muito o parque? visitam e eu tenho visto, não estou muito inteirado, mas tenho visto o grupo das raparigas por aqui fazer safari, isto que é muito bom, as crianças vão crescer e saber qual é a importância de termos um parque perto, porque, de verdade, às vezes, eles pensam, só ouvem dizer e não sabem qual é a importância. Estão crescendo a ver as coisas na realidade e eles mesmos é que poderão mobilizar os seus pais que quiserem fazer o mal à nossa natureza. Tudo que, se você não sabe, nunca dá importância, por causa, claramente. Mas, eu tenho explicado, é muito bom termos o parque, porque lá temos vários turistas que aparecem, e tal. Temos lá os animais, os animais não podem serem caçados, porque devem se produzir quando os turistas forem a visitar, encontrar, sem ter dificuldade de ver o que eles vêm visitar. Mas, também, não vêm assim, os turistas quando vêm para visitar o parque, deixam muito dinheiro. Não só para o parque, quase para o país. Então, isto, a nossa comunidade vai crescendo mais até o país, quanto mais tivermos o grande número de visitas. Então, as pessoas devem perceber nesse sentido. Gosta de trabalhar cá, o senhor Lopes? Eu gosto, e se todo o tempo se não gostasse, já estaria fora disto. Ia desistir, claramente. Para mim, o parque significa, é um parque que nos cria a nossa natureza, que nos deixa a gente claramente, o que posso dizer? Satisfeito e feliz, porque, de verdade, desde que eu entrei aqui, até então, mudou perfeitamente para a melhoria, a partir até dos animais. e o número de furtivos está a diminuir e vou agradecer aos colegas também que estão a trabalhar na base disso. Parece que estão a fazer muito esforço. Para mim, o parque é muito importante. É muito importante e até que eu, um dia, gostaria que, se calhar, um dos filhos ficasse aqui a trabalhar e ver que isto, de verdade, não soube estar a ouvir o que eu falo. e o que eu falo